E por falar em situação complicada, um outro ponto complicado é a Prainha de Jupiá. 6h53, gente, depois daquela algazarra, bagunça registrada na Prainha de Jupiá no último domingo, a Polícia Militar de Três Lagoas promete operação e fiscalização no local. O último domingo foi de muita bagunça e aglomeração na Prainha de Jupiá em Três Lagoas. Som alto, motoristas fazendo cavalinho de pau, empinando moto, uma verdadeira bagunça foi registrada no local, o que gerou muitas reclamações, conforme informou o presidente da Associação de Moradores do bairro, Samuel Rodas. Agora deu duas vezes mais gente do que tinha no domingo retrasado. Eu fui pescar domingo retrasado, umas quatro e meia da tarde, eu não estava conseguindo jogar meu barco na água, porque eles estão até obstruindo o embarque e desembarque, atrapalhando a vida de quem depende da pesca aqui. Inclusive o turista vem de manhã, ele está tudo sossegado, ele joga o barco na água, então o horário dele voltar é umas quatro, cinco horas da tarde. E deu maior mão de obra para tentar, porque é carro para lá, é carro para cá, aquela desordem que vocês devem ter visto aí nas redes sociais, então está ficando fora de controle de novo. E sem contar que nós moradores aqui estamos com dois problemas, não podemos descer na beira do rio com a família mais por conta do vandalismo, porque aqui dali para mim é vandalismo. O capitão e subcomandante da Polícia Militar, Rogeliano Ferreira Cavalcante, disse que a Polícia Militar tomou conhecimento do que ocorreu no bairro, ele inclusive esteve em Jupiá conversando com os moradores. Mesmo, nós já fomos formalmente informados, tá certo, da situação lá no Jupiá. No domingo à noite mesmo já recebemos imagens da situação que houve lá, do retorno às atividades, digamos assim, retorno às atividades de lazer que nós tivemos por lá. No entanto, esse retorno foi da forma como foi divulgado aí na mídia, foi bem transtornado devido ao galgazarras que nós tivemos por lá, né, bagunça por parte de pessoas que não foram somente para se divertir, mas foram para causar transtorno realmente lá pela região. Após o episódio registrado no domingo em Jupiá, o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas já preparou um plano estratégico para evitar essas aglomerações e bagunça no bairro. Na segunda mesmo, nós já nos reunimos com o comando do batalhão para realizarmos algumas operações pelo local, operações extras que vão envolver o nosso pelotão de trânsito, nossa força tática, nós envolveremos também o DEMUTRAN, o departamento aqui municipal, e a Polícia Militar Ambiental também. Nós participaremos de algumas operações inopinadas por lá, onde nós focaremos nesse problema, nesse problema que nós tivemos por lá, e a população pode esperar, com certeza, a Polícia Militar se fará presente para que situações desse tipo não se repitam e que ali possa ser um local de aglomeração de famílias que possam ter o seu lazer realmente efetivado. Ainda segundo o comandante da Polícia Militar, não é possível manter uma viatura fixa no local, como sugerido pelo presidente da Associação de Moradores do bairro. Dentro da atual conjuntura do segundo batalhão, nós não temos como disponibilizar uma viatura especificamente para determinados pontos em Três Lagoas, porque a nossa demanda é muito grande. Nós temos como fazer uma rotatividade da presença das viaturas em determinados pontos de aglomeração. E lá é um dos tais. Lá a gente vai disponibilizar, sim, a viatura, não permanentemente 24 horas, em PB fixo, mas em determinadas ocasiões, e dependendo da demanda, nós disponibilizaremos em mais ou menos tempo pelo local. Música